Ô Rifinha, o engraçado é que o senhor já gravou um vídeo no seu canal, quase o senhor furando o olho do passarinho. Isso, o passado dos outros, é bom trazer, não é? Mas você rodou quase... Vossa Excelência, ele fez um vídeo quase furando os olhos do passarinho. Chega, doutor Peçanha, se comporte, doutor Peçanha, se comporte, tá? Se comporte decente mediante o juiz, doutor Peçanha. O que é isso? Isso aqui é Brasil, doutor Peçanha, ordem. O senhor fica aqui, eu tô caçando palavra pro senhor. Rifinha, eu tô caçando palavra pro senhor, o senhor respeita esse ambiente. Se comporta você, o senhor também é mano da Rifinha, se comporta, se comporta. Doutor Peçanha, guarda essas coisas pro teu mundo pessoal, chega. Vamos trazer ordem aqui. Onde o número do nosso Brasil, o índice de corrupção é mínimo. Por isso que eu estou lendo nos comentários, dislike e o pessoal indignado com o senhor Célio Batista. Onde os comentários, a maioria dos comentários diz, vamos colocar aqui, eu coloquei nos autos, que o Célio Batista é doente mental, tá usando drogas, se contenha, doutor Peçanha, eu já falei, eu tô caçando palavra pro senhor, doutor Peçanha. Se contenha, se contenha, por gentileza. O senhor não fica olhando também, mano da Rifinha. Se comporta o senhor como tal. Se ele já uma vez quase furou o olho do passarinho em vídeo, isso é um problema dele. Certo que ele não poderia estar também trazendo, né, o passado das pessoas. Mas, isso aqui não é o momento, o momento agora nós estamos fazendo julgamento do senhor Célio Batista, doutor Peçanha. Eu peço que o senhor se contenha, não era necessário, isso é desnecessário, desnecessário. Ah, tá com a palavra, vamos voltar aqui a ordem, tá com a palavra o advogado de defesa do senhor Célio Batista. Com certeza, vossa excelência, eu me cedi um pouco ao lembrar desse fato histórico, em que, tem um tizio cantando, parece nesse tribunal aqui, em que o mano da Rifinha, ele pega uma agulha, uma agulha, vossa excelência, e ele quase fura a vista do passarinho, aonde várias pessoas se manifestaram, e ele, como sempre, com a prepotência do senhor, mano da Rifinha, prepotente, dono do mundo, ele vem, se levanta e justifica o seu erro. Eu não acho justo, vossa excelência, no árbitro desse ambiente ao qual foi prestada a minha confiança e a responsabilidade de defender o meu cliente, Célio Batista, tá, que isso não seja trazido aos autos, tá, isso tem que ser trazido aos autos também. Outro detalhe, vossa excelência, é que sempre quando ocorre um fato relacionado a um boato, um mimimi, e com o meu cliente, sempre o mano da Rifinha, ele se manifesta e traz a menção, o amiguinho dele, o Danizinho, o Danizinho, isso, todos aqui conhecem o Danizinho, né, não é estranho pra vocês, o Danizinho, é, que por sinal, a, deixa isso pra lá. Então hoje, vossa excelência, diante dos fatos, tá, é inegável que a pessoa não tenha consciência. E um outro detalhe, vossa excelência, em que no momento em que o mano da Rifinha foi gravar um vídeo em rede nacional pra afetar o nome do meu cliente, tá. E nesse momento, nesse exato momento, vossa excelência, o meu cliente tava falando bem desse cidadão, vossa excelência. Lá na emissora em que o meu cliente estava prestando uma entrevista, vossa excelência, o meu cliente estava falando com o maior amor e com o maior carinho do mano da Rifinha. Não é possível, vossa excelência, aonde ele sempre ressalta, eu e o Danizinho, eu e o Danizinho, nós, eu e o Danizinho. Se a vossa excelência também pudesse abrir uma CPI, né, em questão disso aí, pra ver se não tem algo a mais, além que uma amizade, né. Que hoje, vossa excelência, sabe que existe amizade colorida, né. Que isso não vem ao caso aqui diante do Júlio, nós não estamos aqui apurando esses fatos. Mas, é, deixa isso pra lá, vossa excelência. Vossa excelência, agradeço empenhoradamente, desde já, grato e permaneço em silêncio. Diante dos fatos, vossa excelência, realmente eu gravei um vídeo colocando, né, a agulha, mas foi totalmente algo seguro. Até teve uma pessoa que se levantou também num outro canal, que tem inveja de mim, vossa excelência, inveja, inveja do meu trabalho, inveja da pessoa que eu sou, por eu ser uma pessoa que faço qualquer coisa e dá certo. Fala nisso, vossa excelência, até eu queria pedir a vossa excelência se eu não podia mandar um vídeo, que eu tô fazendo uma rifinha de um carro, vossa excelência. Eu até, vossa excelência, vou tá emprestando, recebi uma proposta, tá, como eu falo pros senhores que eu não dependo do YouTube, eu recebi uma proposta, vossa excelência, de emprestar o meu carro. Em vez do Papai Noel ir no trenó dele, ele vai no meu carro, vossa excelência, porque o meu carro, a iluminação, tá certo, vossa excelência, com todo respeito, isso não vem ao caso, nós estamos aqui julgando a causa do senhor Célio Batista de ter inventado esse fake news, tudo bem. Mas eu queria também aqui aproveitar essa ênfase dessa oportunidade e acima dessa oportunidade, trazer pros senhores, tá, quem também quiser participar, ver o carro que eu tenho, acende as luzes, vossa excelência, lateral, fundo, frente, e eu vou colocar mais, vossa excelência, uma iluminação também em volta do carro, vossa excelência, tá um espetáculo. E essas coisas aqui, vossa excelência, pra mim é coisa baixa, mínima, tá, realmente, de fato, eu fiz o vídeo, contou total seguro, tenho o apoio dos meus seguidores, vossa excelência. O que eu falar, vossa excelência, os meus seguidores faz. Eu falo que minha zaga é registrada, vossa excelência. Os meus seguidores afirmam isso. Vossa excelência pode ver diante dos fatos, vossa excelência. Olha a quantidade de dislike que tá no vídeo, aonde o julgamento daqui, vossa excelência, foi a público no ar, foi a público no ar do YouTube, aonde as pessoas estão indignadas, lá já conhecem a peça, vossa excelência. E esse segretinho aí, vossa excelência, eu vou passar pro meu amiguinho Dani. Eu tenho um amigo, realmente, de fato, eu tenho um amigo chamado Dani, vossa excelência, tá, que é um amigo já desde o meu começo da minha carreira aqui hoje, vossa excelência, eu tô no top, tá, sou top, sou famoso com muito esforço e trabalho, sem depender nada do YouTube, nada. Eu não dependo do YouTube, vossa excelência. Eu faço as rifas, tá, no meu canal. Se alguém comprar, comprou, se não comprar, babau também, vossa excelência. Também não tô nem aí, não faz questão, faço questão de nada desse meu trabalho, vossa excelência. Doutor Peçanha, se contenha, se contenha o senhor, doutor Peçanha. Vocês estão querendo... Isso aqui é Brasil, organizado, organização. Se contenha, doutor Peçanha. Eu não quero falar de novo com o senhor, doutor Peçanha. Se contenha, por gentileza. Por favor, se contenha.